Acredito no Filho Acredito na ressurreição Em Seu nome a salvação No poder do Seu sangue Em meu túmulo estava Morto em vergonha e dor Quando ouvi o som da Sua voz Pelo meu nome Ele me chamou Amém, amém Viverei, viverei porque Ele vive Amém, amém Que o meu louvor seja eterno ao Senhor Porque Ele vive Em meu túmulo estava Morto em vergonha e dor Quando ouvi o som da Sua voz Pelo meu nome Ele me chamou Amém, amém Amém, amém Que o meu louvor seja eterno ao Senhor Porque Ele vive Porque Ele vive Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém Que o meu louvor seja eterno ao Senhor Amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Amém